Pessoal, Bragantino 0, Palmeiras 3, primeiro tempo O que a gente vai dizer desse primeiro tempo? Que eu, na verdade, cheguei atrasado um pouco por causa do trabalho e tal Cheguei, escutei o gol, foi um golaço o primeiro gol, 1 a 0 O segundo gol, a hora que eu cheguei em casa, aconteceu o segundo gol Também foi o outro golaço do Wesley E o terceiro gol também pode ser que foi um golaço Cara, não dá pra falar mal, muito legal Tem que resumir tudo nisso Eu tinha ido no supermercado e comprado um negócio E aí, olha aí, creme de cebola Que coisa de louco, meu O que importa é que o Palmeiras tá ganhando E tá ganhando bem Continue assim no segundo tempo Vamos pra cima do Verdão, vamos pra cima Vamos pra cima do Bragantino E vamos garantir aí os 5, 6, sei lá, quantos gols melhor, né? Já fica tranquilo já nessa Copa do Brasil E fica mais focado na Libertadores e na recuperação do Brasileiro, né? Isso que a gente precisa Vamos pro jogo daqui a pouco aí, valeu!